A Samsung lançou um notebook ultra fino e muito leve no Brasil, com foco total em portabilidade. Trata-se do primeiro laptop da linha Galaxy a chegar por aqui, o Galaxy Book S, que promete equilíbrio perfeito entre conectividade, desempenho e mobilidade aos usuários dos mais variados perfis, segundo a própria empresa. E aí, por R$ 7.200 de preço sugerido, será que ele entrega tudo isso? Eu recebi um notebook por empréstimo da própria Samsung e explico nesse vídeo o que é, qual é a proposta e se o Galaxy Book S atende o objetivo. Olá, sou o Felipe Junqueira, se inscreve aí no Nanobits, deixa a curtida no vídeo e me segue no Instagram e no Twitter para não perder nada sobre o mundo da tecnologia móvel. O Galaxy Book S é um notebook leve e fino da Samsung, muito portátil para levar para cima e para baixo. São só 11,8 mm de espessura e 950 gramas de peso, ou seja, fácil de carregar na bolsa ou até embaixo do braço. E não é um notebook frágil, não. O acabamento externo é todo em alumínio, bastante resistente. Claro que você não vai ficar apoiando nada em cima do notebook, mas é um dispositivo ultra fino e leve, sem deixar de entregar uma boa resistência. E ele tem também tela sensível ao toque de 13,3 polegadas, do tipo TFT LCD com resolução Full HD. É uma tela com qualidade um pouco parecida com os celulares mais baratos da Samsung, mas com boa densidade de pixels. O brilho máximo pode chegar até 600 nits no modo externo ou 350 nits no modo normal, o que já garante uma boa visibilidade independente de onde você usar o computador, seja em ambiente externo ou interno. O display tem bordas muito finas, mas tem espaço suficiente para uma webcam HD de 720p na parte superior. A qualidade de gravação é bem satisfatória, eu achei até melhor do que a câmera do meu notebook gamer, que tem hardware top de linha, de, claro, uns 3 ou 4 anos atrás, é verdade, mas que ainda é um baita hardware hoje em dia. Completando a parte externa, tem o teclado ABNT retroiluminado com teclas baixas e confortáveis, e um trackpad que pode ser usado como mouse, apesar do notebook ter a tela sensível ao toque. Ou seja, você tem aí duas opções de controle da interface, além de dar para usar um mouse externo, Bluetooth ou um conector USB-C. Falando nisso, são dois conectores desse tipo, um de cada lado, e no lado esquerdo também tem a porta P2 para fone de ouvido. A recarga é feita com o carregador rápido da Samsung, igual ao que vem em vários celulares da marca. Na caixa ainda vem um adaptador USB tipo A para C, para você conectar HDs externos e afins no notebook. Quase esqueci do ponto mais legal, o botão Power também é um leitor de impressão digital, que faz o desbloqueio pelo Windows Hello. Começando a falar das partes internas, o sistema de áudio tem dois alto-falantes de 1,2 watts cada, o que garante áudio com pouca distorção, mesmo quando colocado no volume máximo, que é bem satisfatório, ao menos para ambientes internos. Para ambientes internos já não vai ser tão bom. O notebook roda com processador Intel Core i5 Lakefield, cujo foco maior está na portabilidade e não tanto no processamento. Ao menos ele conta com 8 GB de RAM, que é o mínimo para um bom computador hoje em dia, ainda mais para quem usa um Google Chrome da vida, e opções de 256 ou 512 GB de armazenamento interno, com um SSD tipo M.2, que tem velocidade de leitura e escrita muito boas. Como eu já falei, dá para plugar HDs externos na porta USB-C, com adaptador ou usar um microSD em uma gaveta na parte inferior. O Galaxy Book S ainda tem Bluetooth versão 5.0 e suporte ao Wi-Fi 6, com possibilidade de conexão em duas bandas. Por fim, a bateria de 42-Wh aguenta, segundo a Samsung, até 17 horas de reprodução de vídeo. Mas eu já falo sobre isso mais para frente. Em resumo, é um notebook muito portátil para levar para todo lugar. Um do público-alvo são os profissionais que fazem reuniões em diferentes locais, seja dentro do mesmo prédio ou em diferentes localidades. Dá para colocar o Galaxy Book S numa mochila e levar para cima e para baixo sem sentir o peso e sem ocupar muito espaço. A bateria tem boa duração e é fácil de carregar. E o chip fino é um concorrente da Intel para o Snapdragon 8CX da Qualcomm, lançado para notebooks portáteis e com conectividade 4G, no caso da Qualcomm. O Book S fica devendo isso, ficando limitado ao Wi-Fi. Ele tem conexão facilitada com o celular da Samsung e leva notificações da tela do celular para o notebook e até a possibilidade de você responder SMS usando o teclado. Até certo ponto ele cumpre a proposta sim. É um ótimo notebook, muito leve, muito fácil de transportar. É só você fechar a tampa dele para entrar em Standby e levar para onde precisar. O desbloqueio pela digital facilita bastante o reinício do Windows. A tela sensível ao toque facilita o uso pelo trackpad. Dá para usar ainda essa sensibilidade em algumas tarefas e o usuário habilidoso consegue unir trackpad e tela para aumentar a produtividade. Mas tem alguns problemas a serem levados em conta. O Galaxy Book S não é um notebook de alta potência. Ele serve muito bem para tarefas mais simples e corriqueiras, como navegar na internet, usar o Office e afins, mas não vai rodar, por exemplo, jogos. Não é nem a proposta dele, né? Programadores e designers podem sentir que falta um pouco de potência, mas quem precisa do computador para acessar documentos, e-mails e apresentações está muito bem servido. Só fica de olho na conectividade. Apresentações para mostrar em outras telas só vai dar certo se tiver um conector USB-C para você ligar outro monitor ou projetor ou se você puder fazer o pareamento sem fio. No tempo em que eu usei o Galaxy Book S, notei alguns probleminhas no notebook, nada muito sério. Um deles é que quando eu deixava muitas horas em Standby, ou seja, com a tampa fechada, ao reabrir ele demorava um tempo considerável para recomeçar de onde parou. Ficava bastante tempo parado na tela de bloqueio, por mais que eu deixasse o meu dedo ali no leitor de impressão digital. Mas depois que ele voltava, o desbloqueio era até rápido e tudo voltava normal com um tempo até que razoável. O processador é bem básico mesmo, não adianta tentar forçar para usar o Photoshop ou programas mais pesados do tipo. Você consegue usar, claro, mas vai sentir que falta um pouco de potência. É um notebook muito fino e bastante leve, com foco na portabilidade e pronto. A tela é muito boa, mas cuidado onde você for usar, porque ela dá reflexo. Com relação à bateria, as tais 17 horas de reprodução de vídeo parece um pouquinho de exagero da fabricante. Eu consegui usar sem precisar carregar por um dia inteiro de trabalho, até um pouco mais, mas aí é só o navegador aberto. É verdade que eu uso muitas abas ao mesmo tempo, sempre o mínimo de 5, e ao longo do dia posso até passar de 20, dependendo do que estou fazendo, se estou apurando alguma matéria, alguma informação e por aí vai. Uma hora na tomada é suficiente para chegar a uma carga de 40% se o notebook estiver com a tela apagada. A webcam é uma surpresa muito positiva, como eu já mencionei, porque tem qualidade bem melhor do que o meu notebook atual, um Dell Inspiron comprado em 2018, se eu não me engano. Inclusive, eu usei o Galaxy Book S em duas lives do Tec Atoa, que é o que eu faço com o Nano Beats, com os amigos lá do Epic Geek e do Smart Club, e eu achei muito boa a qualidade de imagem. Tudo bem que eu fiz aqui em um lugar bem iluminado, mas achei superior realmente ao meu notebook gamer. Resumindo, se você quer um notebook fino e leve, com boa conectividade para usar em diferentes ambientes ou localizações durante o dia, o Galaxy Book S é uma boa opção. Eu que sou jornalista gostaria de ter um para fazer cobertura de eventos presenciais, quando eles voltarem a acontecer, né? Já advogados, engenheiros e outros profissionais que precisam fazer apresentações ou acessar documentos ou e-mails em vários lugares durante o dia, também podem se beneficiar desse notebook aqui. O maior problema é o preço oficial. Por R$ 7.200, você consegue comprar um notebook bem mais potente, apesar de ser difícil encontrar um tão leve quanto o Book S. Se você não se locomove tanto durante o dia ou mesmo durante a semana, talvez até valha mais a pena investir em algo mais parrudo, mas com até 1,5kg aí. Dá para achar opções bem potentes com esse peso. Se você puder investir e tiver afim de um notebook muito leve mesmo, vai levar uma ótima qualidade de construção, um bom sistema de som e uma tela muito boa, além de teclado confortável e bateria que dura bastante. A recomendação fica para quem precisa dessa portabilidade toda e não faz questão do processamento de alta potência. E claro, você consegue encontrar o Book S a preço mais em conta no varejo e pode ver o melhor preço lá no site Nanobits. Tem um link na descrição que te leva direto para lá. Lembrando que só você mesmo pode saber se esse notebook é bom ou não para você. A ideia aqui é dar as ferramentas para você entender o que ele promete e o que ele entrega. E aí você vai atrás dele ou não conscientemente. E aí, o que você achou do Galaxy Book S? Me conta nos comentários. Se quiser comprar o seu, usa o link na descrição para encontrar o melhor preço. Não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, além de entrar no grupo do Telegram. Assim você não perde nenhuma novidade do mundo da tecnologia móvel. Eu sou Felipe Juqueiro e fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Vou acabar de curtir aqui o meu Book S. Um abraço e até a próxima.